Tem a inveja ativa e a passiva. Na passiva, você pode muito bem sofrer e querer se esconder pelas pessoas que desejarem o que você tem. Só que quando você estuda a inveja na raiz do que ela é, ninguém tem inveja daquilo que você tem. A pessoa só quer que você não tenha aquilo. A inveja é isso.